Olá amores, hoje a vovó está trazendo para vocês uma dica e uma receitinha maravilhosa Clorogel, aqui eu tenho 1 litro de base, nossa caseira de óleo e soda que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e 200 ml de água sanitária ou cloro vamos misturar na nossa base aos poucos e mexer nossa base ela engrossa quando nós acrescentamos a água sanitária ou cloro você pode ver que ela fica bem gelzinho mesmo se vocês gostam que ele fique bem grosso, vocês vão deixar desse jeito olha aqui, não vai botar mais nada é só colocar numa garrafa pet, colocar uma tampinha ou numa garrafa pet ou numa garrafa de detergente e colocar uma tampinha e todas as vezes que usar o sanitário você vai colocar no vaso, tá? ó, ele é muito bom pra limpeza aí se você quiser dar uma esticadinha nele você vai pegar 500 ml de água 500 não, gente, tem 600 eu vou dar uma potencializada porque eu sou dessas eu tenho uma colher de bicarbonato ou barrilha leve vou colocar aqui vou colocar 250 ml de água aproximadamente vou mexer bem pra dissolver e depois de mexido muito bem eu vou passar para o nosso clorogel aí vamos colocar e misturar assim ele vai estar mais potente pra limpeza e clareamento além de higienizar e aí você pode ir colocando um pouquinho mais de água até completar aonde você quer, tá? só não deixar muito ralo olha aí aqui pra mim, gente, já tá rendendo 2 litros praticamente de clorogel aí se você achar que ficou fraco o cloro você ainda pode colocar mais um pouco aqui, pessoal, peguei mais 100 ml de água sanitária mas ele é muito bom eu faço, coloco lá no meu banheiro e todas as vezes que a gente usa acabou de dar descarga espirra dos lados e deixa lá até o próximo vir usar porque aí vai matando todas as bactérias vou colocar esses mais 100 ml, tá? então já está pronto o nosso clorogel gente, se quiser colocar aqui nesse clorogel uma corzinha você pode colocar não tem problema porque aí você vai ver, né? dá aquela sensação de que você está vendo bom, está pronto, gente ó lembrando que eu eu deixo sempre os nossos ingredientes por escrito no final assista tudo pra não perder nada então agora eu vou colocar na garrafinha e já volto com vocês deu uma garrafa bem cheia de 2 litros, tá gente? vocês podem ver que 2 litros sempre vem por aqui, né? nunca vem cheia essas garrafas olha, você pode pegar uma tampinha dessa daqui furar com a faca mas cuidado pra não se cortar fura com a faca põe a faquinha, né? ó, dá um furadinho não precisa ser muito não, tá? e aí é só você fechar a garrafa deixar lá no vaso sanitário lá do lado do vaso sanitário e todas as vezes que você for usar você acaba de usar você pega e ó espirra olha como é que espirra, ó tá vendo? por toda a borda do seu vaso sanitário que vai trazer uma higienização muito boa pra você pra sua família ali que maravilha e bem fácil de fazer então se você gostou dessa dica curte, comenta compartilha não se esquece de se inscrever no canal então é isso eu espero que vocês tenham gostado tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima beijo gente tchau tchau